Boa tarde, olha o tamanho, duas ação no dia, uma eu não consegui filmar, porque o celular não estava comigo, e agora mais um aí, olha o tamanho disso aí, olha a altura da boia na minhoca, boquinha a boquinha, vou tirar ela aqui. Olha a galera, olha o tamanho disso aí, olha, dá uma olhada para vocês verem, olha, a tilapia é muito grande mesmo, boquinha, olha, o anzol está cravado nela aqui, anzolzinho pequenininho que eu falo para vocês que eu gosto de pescar, está vendo? Olha o tamanho dessa tilapia, vou até vir para cá para ela não cair na água, olha, a tilapia aqui deve dar aí seus dois quilos mais ou menos. Eu peguei outro que está aqui, olha, mas eu não consegui filmar ela para vocês, porque, olha, outra grande também, olha, está vendo? Grande, 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 olha, eu não consegui filmar aquela hora, porque o celular não estava comigo, né? Mais duas bitelas, agora é de tarde, vamos que vamos.